Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver Animate.css, ou como é mais conhecido aí, ele é um CSS da animação, o CSS da alegria, o CSS da brincadeira, é o CSS que vai prover efeitos visuais muito interessantes para os seus projetos. Veja só, preste atenção aqui no próprio site, preste atenção nesse retângulo mais escuro aqui. Ele tem várias opções para a gente colocar efeitos em elementos do nosso site. Por exemplo, aqui o que ele chama de efeitos de atenção, para você chamar a atenção da pessoa. Vamos ver esse flash aqui, opa, bounce, shake, swing, enfim, tem vários efeitos para várias possibilidades para serem usadas em vários momentos. efeitos, olha só esses flippers aqui, opa, ó, foi embora, ó, olha só, aí tem fade, fade de entrada, fade de saída, balançadinha de entrada, de saída, rotação, enfim, efeitos diversos aqui e diversificados para que sejam usados para animações em sites. Isso daí, se a gente olha aqui no GitHub dele, a gente olha aqui no CSS, o que a gente consegue ver? Isso aí é feito com animation, né? CSS3, puro, né? Isso aí é feito com keyframes, isso daí é feito com transform. Então, quer dizer, é um pacotinho aí de animações CSS3, puro, para serem, para as suas animações serem usadas à vontade aí nos sites. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui com ele? Só vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, a partir de hoje nos screencasts, porque eu estou testando um novo editor, que é o Vim. O Vim, que é um editor aí tradicionalíssimo no mundo do desenvolvimento de software. Eu estou testando ele também, estou aprendendo, ele não é um editor tão comum assim, então eu peço um pouquinho de paciência de vocês comigo no lidar com o Vim. Mas vamos lá, eu já estou em uma pastinha aqui própria, que eu criei para a gente fazer uma ou outra brincadeira com ele. Então, vamos criar um arquivo aqui, index.html. Aumentei a letra aqui, deixei ela maiorzinha, tá? Então, olha só, a gente pode instalar, colocar na nossa pasta, a gente pode fazer o download aqui no GitHub, a gente pode fazer no Bitcoin, a gente tem diversas maneiras de fazer isso. Só para a gente relembrar do Bower, que a gente viu aí no último screencast. Vamos usar ele, vamos ver se tem o Animate no Bower. Abriu uma nova aba aqui no meu Wake. Vamos procurar, para ver se tem, Bower Search, Animate, vamos ver se ele está lá. Opa, está lá, Animate.css, então tá, deixa eu ir, deixa eu ir para a outra aba aqui, e vamos pegar na pasta que a gente está, então seria um Bower, install, animate.css. Legal! Se a gente olhar aqui, a gente já tem uma pasta components com o Animate e alguns arquivos, o normal e o minificado, o resto são meta-arquivos. Então, vamos voltar aqui para o Vim. Muito legal! Já dá para ver aqui, que o diretório components já está criado. Então, no nosso HTML, vamos criar aqui uma estrutura de HTML mesmo. Aqui, vamos inserir um título qualquer. Animate.css.css. Legal! Então, vamos colocar uma div aqui. Qual que é o mote aqui para a gente usar o Animate? O elemento, ele tem que ter uma classe Animated. E, quando ele tem uma classe com um daqueles nomes que a gente viu aqui, por exemplo, a classe Flash vai fazer o determinado elemento fazer o efeito Flash. Flash, a classe Bounce, vai fazer ele fazer o efeito de Bounce, e assim por diante. Então, se a gente tiver a classe Animated, e, por exemplo, vamos colocar a Bounce, a Bounce é legal, aqui, como elas já vão estar de cara presentes aqui na estrutura, o efeito já vai acontecer automaticamente. Só para a gente dar uma olhada, vamos colocar um conteúdo qualquer, uma div animada. Muito bom! Vamos só dar uma estilisadinha nela aqui, para não ficar aquela coisa crua, né? Vamos inserir aqui primeiro o próprio Animate. Opa, Style não. É, a gente vai usar Style também, mas daqui a pouco, tá? Então, vamos aqui com uma tag de link, e ele está aqui em Components, Animate, né? E, vamos pegar a versão minificada, né? Depois eu explico como dá para dar uma otimizada aqui no tamanho dele, mas vamos pegar essa versão minificada aqui mesmo, tá? Então, a gente já incluiu esse Mate, agora sim, vamos colocar um Style aqui, só para a gente dar uma estilisadinha nessa div, para dar para ver o efeito mesmo. Então, vamos colocar um nome qualquer aqui, para essa div, sei lá, só um div, tá bom. Só para ter um identificador. Então, só para a gente conseguir enxergar melhor, vamos pôr. Vamos pôr aqui um background, né? Pode ser fraquinho mesmo, acho que já vai dar para ver. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui. Vamos, sei lá, colocar um widget aqui. Opa! É, 500, né? O que que mais a gente pode fazer para diferenciar? Vamos pôr um paddingzinho aqui também. Sei lá, um padding de 30. Vamos descolar ela aqui do body, só para a gente conseguir enxergar legal também. Sei lá, um valor qualquer, 50 pode ser. Tá, vamos ver como é que está isso. Salvar aqui. E vamos abrir, né? Aqui no navegador, para a gente dar uma olhadinha em como está ficando. Opa! Já deu para perceber que ela já está... Ó, só de carregar. Carreguei, já fez. Carreguei, já fez. Uma div animada! É isso aí. Por exemplo, dentre todos aqueles efeitos que a gente pode escolher, vamos ver esse pulse aqui que ele faz. É, esse pulse é legal. Só para a gente ter uma ideia aqui. Então, para fazer o efeito pulse, a gente simplesmente vai colocar o efeito pulse aqui, né? A gente substitui, permanece a classe identificadora, permanece a classe animated, que ela é imprescindível para se colocar. E, colocando aqui a classe pulse, o efeito vai ser trocado para o pulse. Muito tranquilo, né? Viram aí que é só colocar o nome. Por exemplo, vamos ver... Flipping X. Ó, que legal. Flipping Y. Esse Flipping Y é legal. Vamos colocar ele aqui. Flipping Y. Então, tá aí, menininho. Bem interessante. Basicamente, o funcionamento do animated.css é esse. É esse. Você coloca a classe animated, escolhe o nome do efeito que você quer, e a mágica acontece. Mas, geralmente, em casos reais, a gente não vai querer que esses efeitos aconteçam, assim, desordenadamente, para lá e para cá, né? Tem que ter um critério para a aplicação desse tipo de efeito. Geralmente, é num trigger, né? Por exemplo, ao clicar em alguma coisa, um retorno de um Ajax, né? Um callback, alguma coisa do tipo. Então, a gente consegue fazer isso daqui também. Vamos só fazer o seguinte, ó. Como a gente não quer que isso aconteça mais, automaticamente, vamos aqui remover a classe animated e o nome do efeito. Então, salvando aqui, vendo o navegador, nada mais acontece. Não estamos mais usando. É interessante aqui, que a gente vai precisar mexer com um pouco de JavaScript também, para enxertar essas classes nos momentos adequados. Para facilitar, vamos usar uma jQuery aqui, mas poderia ser JavaScript puro, dependendo aí da especificação do projeto, pode ser um zepto, mas enfim. Vamos colocar, então, uma instalação aqui de um jQuery mesmo, através do nosso grande amigo Bauer. E, novamente, abriremos aqui. Pode ver, que já temos uma pasta components, ali à esquerda. E é de lá mesmo, que a gente vai tirar, a nossa, o nosso jQuery. Então, aqui, ele está em, components, jQuery, como é que é o atalho aqui? Isso. Vou colocar a versão minificada, né? E aqui, a gente brinca um pouquinho com o script. O que que acontece? É... a gente quer, por exemplo, que... só para testar, a gente, na nossa marcação no HTML, as classes não estão lá, mas vamos testar aqui. O que que a gente consegue fazer nessa brincadeira? div é igual a... Beleza, estamos colocando aqui em uma variável, e aqui, só para começar legal, a gente adiciona aquelas classes necessárias, animated, e um efeito qualquer, aquele... flippingX era legal. Flip online, né? Vamos salvar aqui, caso o efeito aconteça, significa que, via JavaScript, a gente conseguiu adicionar com sucesso as classes necessárias. Vamos atualizar? Não deu certo. Vamos aqui, inspecionar esse elemento, vamos ver o que está acontecendo. É... Ah, sim, sim. A gente colocou isso em uma função, só que a gente esqueceu de iniciar essa função, menininha. Então, vamos lá. Agora vai... Pronto, está lá, dinamicamente inseridas essas classes, Animated e FlippingWire. Tá, a gente já deu para ver que isso é possível, mas vamos simular aqui só mais um pouquinho. Por exemplo, a gente pode ter a necessidade de, quando houver um clique nesse elemento, a gente, sei lá, a gente tinha aquele suma, um exemplo qualquer, na chegada, quando acontece o efeito, seria, por exemplo, uma mensagem no sistema, quando a pessoa clica, confirmou, ou no botão de ok naquela div, ou nela própria, a mensagem é dispensada, vamos pensar nesse tipo de exemplo. Então, aqui a gente pode adicionar a classe, FlipOut. Um é FlipIn, o outro é FlipOut. Então, vamos ver. Atualizei. Vou clicar, ela deve sumir num efeito muito do bom. Não aconteceu nada. Vamos ver o que a gente está errando aqui. Vamos ver se realmente existe essa classe, né? Acredito que exista. Vamos ver se tem um In, deve ter um Out. FlipOutWire. É, ela existe. FlipOutWire. Ah, tá. A gente... Não, não, tá certo. Teria que adicionar mesmo. Vamos ver o que está errado aqui. FlipIn, FlipOutWire. Ao clicar na Div, né? Tá. Não vou mexer com função, então, não. Só para facilitar. Tá. Então, a gente, na primeira instrução aqui, está fazendo um queixozinho dela. A gente está adicionando. E quando receber o clique, ela vai receber a classe FlipOutWire. Vamos salvar. Só para ver. Entrou. Quando clicar, é para sair. Saiu. Então, está lá. Viu só que legal? Está lá. Está lá. Está lá. Lembrando que, se a gente quiser, por exemplo, alterar o tempo que isso acontece, que o tempo padrão é um segundo, a gente pode usar, por exemplo, no CSS, né? A gente poderia pôr algumas regras aqui, do tipo, só para ver aqui, não está alinhado isso aqui não, mas só para a gente, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no código, só para dar para ver melhor. Então, quer dizer, a gente lá no nosso sombis, se a gente quiser se alterar, a gente usa um vendor correto aqui, né? Usando os vendors, o MS, o MOS, o WebKit, e muda o tempo de alteração, caso esse padrão aí, não esteja correspondendo às nossas necessidades do projeto. Está legal? Está bem tranquilo, bem tranquilo. Obviamente que, num projeto de maior porte, você vai criar funções para isso acontecer, e tem um tratamento mais especial, porque aqui pode perceber o seguinte, ó, vou atualizar a página, ele está com função flipping while. Quando eu clicar, ele inseriu a função, só que as duas permanecem ali, flipping while, flip out while. Então, quando você estiver trabalhando com ele aí, oficialmente, você tem que tomar esse tipo de cuidado, e além do cuidado de não dar conflito nos nomes, propriamente ditos, né? Você tem que tomar cuidado para ver quais classes continuam ali, quais classes não continuam. aqui, por exemplo, poderia, muito bem, remover a classe antes, remove class, flip while, e aí, aqui novamente, ó, vamos aqui no nosso inspetor, atenção aqui para esse trecho, quando eu clicar, o flip in vai sair, e vai entrar o flip out. Tá lá, não ficaram as duas classes como estava antes. Então, quer dizer, você pode criar funções, logicamente, para automatizar esse processo, né? Porque imagina, todo evento que você colocar uma classe, ou tirar, você tem que ficar lidando com isso manualmente. Não, você põe uma função, você põe uma função que, ao colocar, já retira uma, de repente, se você quiser fazer um JavaScript próprio, para trabalhar com o Animated, você pode fazer um joguinho com os nomes dele, por exemplo, aqui é flip in, e tem o flip out, geralmente tem isso, tem fade in, fade out, ó lá, tá aqui, e tem o fade out, mesma coisa. Então, você pode fazer um joguinho com esses nomes aí, só substituindo, pode, de repente, dinamicamente mudar o tempo da animação com aquelas propriedades CSS, né? Você pode mudar dinamicamente, através de argumentos da função, enfim, dá para fazer muita coisa. E, dependendo da especificação do seu projeto, você pode querer, que, o, querer não, precisar, né? Dependendo da especificação, talvez seja preciso dar suporte a navegadores mais antigos, né? É até comum. Então, a gente pode usar aí, por exemplo, Modernize, que já tem Yepnope agregado com ele. Nesse artigo, eu vou até deixar aqui, que a gente consegue, através dessa biblioteca aqui, testar determinadas condições, se o navegador suporta ou não, por exemplo, um transform, um animate, né? Se a gente vier aqui, e eu lembro quem I use, vão supor, vão pegar aqui um transform, né? A gente pode ver que, por exemplo, IE, 8 não tem, 9 já precisa de um prefixo, 7, 6, então nem se fala. Então, se você tem a sua solução aí, né? Se você tem o seu fallback pra lidar com esse tipo de incompatibilidade de navegadores antigos, de CSS3, né? Você use aí o Modernize e com o Yepnope, que dá pra fazer coisas bem interessantes, tá? E, antes que alguém já venha dizer... Ah, mas essas animaçõezinhas aí não servem pra nada, quem vai querer usar isso? E blá blá blá, elas servem pra muita coisa, gente. Por exemplo, um exemplo real aqui, ó. Vamos pegar um Google Plus aqui, por exemplo. Não sei se vocês já perceberam aqui, ó. Aqui embaixo, aliás, é no perfil, né? No sobre. Aqui embaixo, ó, por exemplo, tem os detalhes. Percebam o efeito, vou clicar em editar contato. Ó, o que que aconteceu, ó. Se eu der salvar ou cancelar, ele troca o conteúdo e vira. Que nada mais é do que... Olha aqui, ó. Olha aqui, moçada. Flipping... X. Flipping... Flipping X, né? Pronto. E aqui seria um Flipping X. Salvei aqui, ó. Aliás, não, era o Y mesmo. Ó, que isso. Salvei, vamos lá. Aí, ó. Esse efeito. Esse efeito foi usado lá o mesmo. A única coisa que ele faz é que ele troca o conteúdo da Divi e usa esse efeito. Entendeu? Quer dizer, tem muita aplicação, sim. E como a gente pode ver nesse artigo aqui do Loop Infinito, que eu coloco o link na descrição do vídeo, ele é um artigo muito legal, né? A tradução de um artigo aqui que o Caio fez, de um artigo sobre transições e interface. Ele explica como isso ajuda bastante a usabilidade, a identificação do que está acontecendo. Entendeu? Por exemplo, ó. Inserindo um item na lista, simplesmente apareceu. Mas é muito diferente de quando a gente indica de uma forma visual que aquela ação aconteceu. Olha só. Esse efeito aqui, que a gente viu aqui no artigo, a gente tem ele. Quer ver, ó. É... Vamos ver. Aqui, ó. Fading... Fading Left. Não, tem um aqui que dá uma corridinha. Quer ver? Vamos ver se é esse. É, esse faz um... Dá uma entortadinha no elemento, né? Mas tem um aqui, ó. Flippers... Fade, vamos ver. Fading Left. É, poderia ser, poderia ser, mas tem um que vem totalmente da esquerda, como aquele exatamente. Balsing, Balsing Exits... Enfim, poderia ser esse mesmo que a gente acabou de mostrar. Quer dizer, naquele artigo que vai estar aí na descrição do vídeo, do pessoal aí, do loop infinito, você vai ver como isso é importante, que isso não é nenhuma bobeira não, e vale a pena mesmo usar dessa maneira, tá? Então, pessoal, é isso daí. Esse foi o Animated.css. Muito recomendado, tá? Vale muito mais a pena a gente usar esse tipo de efeito com CSS3, ao invés do JavaScript. E fica a dica. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê pela web. Valeu! E a gente se vê pela web. E a gente se vê pela web. E a gente se vê pela web.